Bom dia, boa tarde, boa noite irmãos Quero mostrar aqui sobre a potência da cola novamente A mesma cola, certo? Passada aí do que eu tenho um vídeo aí Mesma cola, entendeu? Tem um elefante aqui, um elefante Cola importada Colei a sandalha e ficou boa, né? Agora vamos colar essa aqui, vamos testar essa aqui Nisso aqui, aqui quebrou os quadros E eu trabalhar, olha Quebrou os quadros e eu trabalhar Vou ter levantado os blocos, quero os blocos Precisar dele, então vou colar aqui agora Colar, vamos ver, né? Tô com a mão só aqui, vou dar uma pausa É que irmãos, olha Colei aí Aí na cola aí Passei do passeio, lixei Lixei pra tirar A impureza, né? Contaminação, lixei E aí quando eu lixei Eu comecei a botar do dois lados Segurei e não foi nem 10 segundos Colou Se a cola é boa mesmo, melhor do que a instantânea Instantânea demora um pouco pra segurar Um pouco pra segurar Pra colar, não Eu segurei só uns 10 segundos Olha Já colou, já Tá vendo? Rapaz, gostei da cola Agora ferro não cola não Entendeu? Soldou mesmo Entendeu? Aí é Ficou bom os quadros Agora eu vou trabalhar Em nome do seu Jesus Quem gostou, dê um like aí Viu? Aí eu vou agora colar Aquela bicicleta ali, aquele quadro ali De ferro Não com essa cola Que eu fiz o teste Não, pelo certo não Eu vou colar com Com o estande Com assoprador térmico Viu? Eu mostro aí no vídeo aí Quem gostou, dê um like aqui Se inscreva aí pra me ajudar Viu? Agradeço aí 5 reais essa cola É 5 reais Viu? Baratíssimo Baratíssimo